Sim, uma prisão importante, um elemento que foi preso, esse elemento pertence a uma associação criminosa que estava agindo na região de Maringá, Paranavaí, Jandai do Sul, praticando roubos de caminhões combustíveis. Esse elemento é conhecido como Homem-Aranha, ele era o elemento principal da associação criminosa, uma vez que ele é que pulava no caminhão e desengatava uma mangueira de ar ali, fazendo com que o caminhão parasse. Então esse elemento foi preso pela equipe 17ª aqui de Apucarana, outros elementos haviam sido presos em outras cidades como Maringá, Paranavaí e hoje culminou com a prisão desse elemento, um elemento que pertence a uma associação criminosa que havia agido há tempos aí no estado do Paraná. Esse elemento foi preso em que local? Sim, ele foi preso em Mandaguaçu, o mandado de prisão foi expedido pelo juízo de Jandai e agora se encontra na cadeia pública de Jandai à disposição do juízo de Jandai do Sul.